Ninguém imagina a saudade que eu fico agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada a solidão é minha companheira No volante pensando nela e eu tanto assim Vai caminhando, vai rodando, não pare pra nada Na velocidade não tem mais parada Ouço no rádio a mesma canção Os braços da mulher que amo é só melodia Na minha partida a gente ouvia e ficou gravada No meu coração Eu sei que ela espera assumindo a minha chegada Eu toco a buzina e eu piso no acelerador Anuncio que eu estou chegando, ela vem pra janela Os seus olhos já estão brilhando de tanto amor Vai caminhando, vai rodando, não pare pra nada Na velocidade não tem mais parada Ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo é só melodia Na minha partida a gente ouvia e ficou gravada No meu coração Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada a solidão é minha companheira No volante pensando nela e eu tanto assim Vai caminhando, vai rodando, não pare pra nada Na velocidade não tem mais parada Ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo é só melodia Na minha partida a gente ouvia e ficou gravada No meu coração Música 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 Eu vou jogar um coco no gogó da imã Eu vou jogar um coco no gogó da imã Foi Helena que foi que mandou Dançar e pisar na pulou Foi Helena que foi que mandou Dançar e pisar na pulou Eu vou jogar um coco no gogó da imã Eu vou jogar um coco no gogó da imã Eu vou jogar um coco no gogó da imã Eu vou jogar um coco no gogó da imã Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Foi a lena que foi e te mandou dançar e pisar na pula Foi a lena que foi e te mandou dançar e pisar na pula Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Foi a lena que foi e te mandou dançar e pisar na pula Foi a lena que foi e te mandou dançar e pisar na pula Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Eu vou jogar um coco no cocô da rima Um dia desse meu telefone tocou, me convidando pra tocar no cambaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda e for pro cambaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda e for pro cambaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cambaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Um dia desse meu telefone tocou, me convidando pra tocar no cambaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda e for pro cambaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda e for pro cambaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cambaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Um dia desse meu telefone tocou, me convidando pra tocar no cambaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda e for pro cambaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda e for pro cambaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cambaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cambaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Daqui pra frente tudo vai ser diferente Se Deus quiser a minha vida vai mudar Eu já comprei um carro importado Dinheiro aplicado em telefone e celular Eu já comprei um carro importado Dinheiro aplicado em telefone e celular Já estou na internet Na telinha da TV Já estou na internet Na telinha da TV Mas todo esse sucesso Eu dedico a você Minha luz é inspiradora Pedaço de pecado Toda vez que eu te vejo Fico mais apaixonado Toda vez que eu te vejo Fico mais apaixonado Fico louco por você amor Tenho carinho que sobe pra te dar Fico louco por você amor Tenho carinho que sobe pra te dar Vamos embora para o exterior Porque o dinheiro foi feito pra gastar Vamos embora não fica em parada Quando for de madrugada Vamos chegar em Berlim Vamos embora não fica em parada Quando for de madrugada Vamos chegar em Berlim Amor, amor, amor A minha vida sem você não tem valor Amor, amor, amor A minha esfera vou passar no exterior Daqui pra frente tudo vai ser diferente Se Deus quiser a minha vida vai mudar Eu já comprei um carro importado Dinheiro aplicado em telefone e celular Eu já comprei um carro importado Dinheiro aplicado em telefone e celular Já estou na internet Na telinha da TV Já estou na internet Na telinha da TV Mas todo esse sucesso Eu dedico a você Minha luz é inspiradora Pedaço de pecado Toda vez que eu te vejo Fico mais apaixonado Toda vez que eu te vejo Fico mais apaixonado Fico louco por você, amor Tenho carinho que sobe pra te dar Fico louco por você, amor Tenho carinho que sobe pra te dar Vamos embora Vamos embora para o exterior Porque o dinheiro foi feito pra gastar Vamos embora Não fica aí parada Quando for de madrugada Vamos chegar em Berlim Vamos embora Não fica aí parada Quando for de madrugada Vamos chegar em Berlim Amor, amor, amor A minha vida sem você não tem valor Amor, amor, amor A minha vida sem você não tem valor A minha vida sem você não tem valor Amor, 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 amor A minha vida sem você não tem valor Amor, amor, amor A minha vida sem você não tem valor Amor, amor, amor Eu não consigo mais te esquecer Eu estou preso pelas cordas do teu coração A solução para me libertar É ter você com minha paixão Faço de tudo o que você quiser Só querem trocar o seu grande amor Me apaixonei pelo seu lindo olhar Venha de praça, venha me amar Volte querida, peço por favor Tudo é lindo Quando estou perto de você, paixão Sinto por dentro uma grande emoção E uma vontade louca de te amar Não consigo Viver distante de você, querida Você é tudo para a minha vida Eu me alimento com o teu olhar Tudo é lindo Quando estou perto de você, paixão Sinto por dentro de você, paixão Sinto por dentro uma grande emoção E uma vontade louca de te amar Não consigo Viver distante de você, querida Você é tudo para a minha vida Eu me alimento com o teu olhar 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 Ah, o perfeito existia entre nós dois, sem espera que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos querida, viver juntos e amar Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor Aquele frio, seria a nossa alegria, eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia, pela vidra se ouvia, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir Ah, o perfeito existia entre nós dois, sem espera que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos querida, viver juntos e amar Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor Aquele frio, seria a nossa alegria, eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia, pela vida se ouvia, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir Meu coração te pede pra voltar Não dá mais pra ficar sem teu amor Sozinho eu nem sei por onde andar Solidão me acompanha onde eu vou Eu sei que o coração pede demais Mas não acho outra forma de agir Não dá pra resistir Se esquecer jamais Amor, eu quero ter você aqui Vem 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 matar esta saudade Vem me dar felicidade Traz o amor que eu sempre quis Vem Vem Que o meu coração te chama Ouça a voz de quem te ama Vem me fazer feliz Meu coração te pede pra voltar Meu coração te pede pra voltar Solidão te pede pra voltar Solidão me acompanha onde eu vou Eu sei que o meu coração te pede pra voltar Eu sei que o coração te pede pra voltar Eu sei que o coração pede demais Vem Vem me dar felicidade Vem me dar felicidade Traz o amor que eu sempre quis Vem Que o meu coração te chama Ouça a voz de quem te ama Vem me fazer feliz Música Eu esse ano eu vou pular e eu vou gritar Porque passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular e eu vou gritar Porque passei no vestibular Agora eu vou me informar pra ser doutor Foi o que mamãe falou muito antes de eu nascer Mamãe e papai lutaram pra me educar Para quando eu me informar soubesse de agradecer Minha cabeça o barbeiro já rasgou Agora eu vou ficar com a careca do vovô Minha cabeça o barbeiro já rasgou Agora eu vou ficar com a careca do vovô Eu esse ano eu vou pular e eu vou gritar Porque passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular e eu vou gritar Porque passei no vestibular Agora eu vou me informar pra ser doutor Foi o que mamãe falou muito antes de eu nascer Mamãe e papai lutaram pra me educar Para quando eu me informar soubesse de agradecer Minha cabeça o barbeiro já rasgou Agora eu vou ficar com a careca do vovô Minha cabeça o barbeiro já rasgou Agora eu vou ficar com a careca do vovô Eu esse ano eu vou pular e eu vou gritar Porque passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular e eu vou gritar Porque passei no vestibular Agora eu vou me informar pra ser doutor Foi o que mamãe falou muito antes de eu nascer Mamãe e papai lutaram pra me educar Para quando eu me informar soubesse de agradecer Minha cabeça o barbeiro já rasgou Agora eu vou ficar com a careca do vovô Minha cabeça o barbeiro já rasgou Agora eu vou ficar com a careca do vovô Eu esse ano eu vou pular e eu vou gritar Porque passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular e eu vou gritar Porque passei no vestibular Agora eu vou me informar pra ser doutor Foi o que mamãe falou muito antes de eu nascer Mamãe e papai lutaram pra me educar Para quando eu me informar soubesse de agradecer Minha cabeça o barbeiro já rasgou Agora eu vou ficar com a careca do vovô Minha cabeça o barbeiro já rasgou Agora eu vou ficar com a careca do vovô Minha cabeça o barbeiro já rasgou O meu grande amor, enchia meus olhos de amor e desejos Adoçava meus beijos, parecia uma flor O meu grande amor, sabia entender todos meus sentimentos Li aos meus pensamentos, nos momentos de dor O meu grande amor, parecia uma santa, uma louca, mordendo meu corpo E eu me atirando sem medo do fogo, daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor, também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo, nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou, pra nunca mais voltar Outra paixão, teu sorriso tocou, e fez nossa história mudar Talvez esse cara, com simples capricho, te ama uma vez Só uma aventura, um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez O meu grande amor, parecia uma santa, uma louca, mordendo meu corpo E eu me atirando sem medo do fogo, daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor, também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo, nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou, pra nunca mais voltar Outra paixão, teu sorriso tocou, e fez nossa história mudar Talvez esse cara, com simples capricho, te ama uma vez Só uma aventura, um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez Tchau, tchau, tchau Você Foi quem me deixou sozinho Em um mundo de espinho A sofrer e a chorar Você Que partiu meu coração Em um mundo de ilusão Que me fez de coronar Hoje Depois que eu sobrevivi Por tudo que já sofri Você volta a me ligar Olha Meu sofrer foi tão profundo E por nada neste mundo Quero contigo Desliguei meu telefone Pra você não me ligar Como você descobriu O número do meu celular Não quero ouvir sua voz Eu ainda Eu ainda vou além Pra você não me ligar Até o meu celular E eu vou desligar E eu vou desligar também Vai Vai Não me ligue nunca mais Deixe-me viver em paz Me esqueça Me esqueça por favor Eu Vou procurar lhe esquecer Pois quem tanto me fez sofrer E muito me machucou Só quero lhe ver feliz Lhe pedir nesse momento Não quero mais sofrimento Você não me deu valor Sei Que nada de mal lhe fiz Só quero lhe ver feliz Nos braços Nos braços de um outro amor Desliguei meu telefone Pra você não me ligar Como você descobriu O número do meu celular Não quero ouvir sua voz Eu ainda vou além Pra você não me ligar Até o meu celular E eu vou desligar também É isso aí Eu quero mandar um abraço Ao Reinaldo dos Teclados É só sucesso Sucesso Mamãe Mamãe, estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Mamãe, estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Pintar seu amor Pintar seu ombro pra chorar Pintar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu amor Preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Igual um passarinho Do seu velho ninho Mamãe Mamãe, eu estou machucado Chorando, chorando Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Pintar seu ombro Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Igual um passarinho Do seu velho ninho Música Música Eu queria que ela soubesse, a dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava, em meus braços não ia embora As juras que ela me fez, com certeza ela já esqueceu Brigou com os meus sentimentos, e agora quem sofre sou eu Te dei tanto amor que eu tinha, pra lhe conquistar Pois jamais eu pensei que eu fosse minha paixona Outra hora, eu fui o homem da sua vida Mas você, não acreditou, minha querida Eu queria que ela soubesse, a dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava, em meus braços não ia embora As juras que ela me fez, com certeza ela já esqueceu Brigou com os meus sentimentos, e agora quem sofre sou eu Te dei tanto amor que eu tinha, pra lhe conquistar Pois jamais eu pensei que eu fosse minha paixona Outra hora, eu fui o homem da sua vida Mas você, não acreditou, minha querida Outra hora, eu fui o homem da sua vida Outra hora, eu fui o homem da sua vida Outra hora, eu fui o homem da sua vida